Música Declaro aberta, todos de pé. Declaro aberta esta presente sessão especial, dia 13 do Corrente. Mês de abril, para discutirmos com todas as entidades convidadas sobre a nossa cultura. Cultura do município João Pessoa, sobre o Fundo de Cultura do Estado, do município, enfim, uma pauta que foi encaminhada a esta casa no Dia Mundial do Teatro. Recebemos aqui as entidades e solicitaram este espaço para nós debatermos. Um bom dia a todos. Estamos já com a nossa TV Câmara transmitindo. E eu convido para fazer parte da mesa o doutor Juarez Farias, presidente da Academia Paraibana de Letras, o doutor Lau Siqueira, diretor executivo da FUNJOP, o Buda Lira, do Centro de Cultura Piolim, e o presidente das quadrilhas juninas, da Liga das quadrilhas juninas, Edson Pessoa. Edson Pessoa. Não chegou, então... Mas ele está aí, que o cerimonial tinha anunciado. Não chegou no plenário. Bem, nós vamos iniciar, porque, como de costume, eu, pelo menos, quando solicito alguma sessão, procuro começar no horário previsto. Estamos um pouco atrasados, não por minha culpa, mas que alguns, realmente, representantes das entidades chegaram um pouco atrasados. Mas o importante é que nós estamos dando início a essa sessão. Repito, essa sessão, ela teve origem aqui no Dia Mundial do Teatro. E uma representação, entregando o documento ao presidente da Casa, vereador Duval Ferreira, que, de imediato, nos solicitava para marcarmos esta sessão, onde nós iríamos discutir os pontos elencados naquele documento sobre a nossa cultura. Então, eu gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de todos. Eu gostaria aqui de resistir as presenças de Fernanda Abar, também da FUNJOP, e, ao mesmo tempo, convido, porque também está representando o Espaço Cultural. A COEX, aliás, da UFPV, desculpe. A COEX da Universidade Federal. Walter Wagner Monteiro, resistendo agora as presenças de Walter, Gilene de Souza, estudante de teatro, Pedro Eriovim, Tony Rodrigues, ator, Marcelina Moraes, do grupo Artesanal, né? É isso. Fabiola Moraes, do grupo Teatro Bigorna. Tiala Gomes Bezerra, da articulação Ades em Cena. Neto Ribeiro, ator. Márcio Mariano Dramatugui, diretor. Ana Rosa Vilar, companhia de teatro. Ana Amélia Fabiana, é isso. Edivan, da Silva, companheiro de teatro perfil. Fernando Teixeira, teatro universal. Luciano Medeiros, companheiro de teatro perfil. José Sinaldo Faria, que é presidente da Federação Estadual das Quadrilhas Juninas. Como o Edson não se encontre, poderia convidar o Edson para fazer parte aqui da mesa. Kaline Brito, atriz. José Esmar. Michael Lira, é isso? Rodrigues? É. Mônica Macedo e Tainá Macedo, atriz. A Federação das ONGs da Paraíba. Bom, dando início à sessão, nós gostaríamos, mais uma vez, reiterar o agradecimento da presença de todos aqui. E, antes de passar a palavra aos convidados, e, posteriormente, nós vamos pela ordem a quem desejar também fazer uso. Nós gostamos de ler aqui o requerimento. O vereador que subscreve com o fluxo do regimento interno, após a que é feita do plenário, caráter de urgência, requer que esta casa faça constata a do trabalho de sessão especial dia 13 do Corrente, às 10 horas. É justa a nossa preocupação e solicitar a citada sessão, pois a sociedade, junto com as entidades de classe, possa debater com órgão competente o destino dos fundos de cultura, tanto do Estado como do município, do Conselho Municipal das Políticas Culturais. Sala das Sessões, aprovado no dia 28 de março. Nós gostaríamos de dizer que, inicialmente, eu gostaria de parabenizar no último evento que foi realizado pela FUNJOP, da Paixão de Cristo. Gosto de parabenizar o trabalho seu à frente da FUNJOP, e também o apoio aos diversos eventos que ocorreram na cidade de João Pessoa. Vários bairros, tivemos também encenações, e, obviamente, com o apoio da FUNJOP. Nós gostaríamos de parabenizar, estive presente muitos deles, e não podia deixar nessa oportunidade de parabenizar a você e a todos os que fazem a FUNJOP. Inicialmente, não me alongando demais, passar, então, a palavra para os que estão aqui na mesa e, em seguida, para os convidados aqui. Eu acho que nós poderíamos começar com o Buda Lira, que foi, que esteve à frente aqui das entidades, depois, doutor Juarez, em seguida, para Lau e também para a Fernanda Barra. E fica à vontade, pode fazer uso da tribuna ou daí mesmo. Fica por aqui mesmo. Quem? Gostaria também de anunciar o presente do vereador Fuba, que se encontra aqui presente. Então, é um bom dia a todos e todas. Senhor presidente, o vereador Tavinho, registrar aqui a iniciativa do vereador, que, historicamente, tem tido buscado ter essa relação com o setor cultural. E eu sou testemunha dessa história, né, Tavinho? Porque, nos primeiros movimentos para a implantação da lei, da criação da lei municipal de cultura, Tavinho esteve presente, e isso eu atesto, porque participei da primeira reunião com ele lá no Sesc. É dizer, agradecer da sensibilidade dele, da iniciativa dele, de convocar essa sessão, nesse momento em que a gente... Me permite também anunciar o vereador, o Geraldo Amorim aqui presente. Pois é. E aí, aproveitando, resistir à presença do vereador, Amorim, do mestre Fuba, doutor Juarez, Lau, e Fernando Abac, acompanha aqui a mesa, e os amigos e as amigas. Eu acho que nosso, isso é uma etapa, essa sessão é uma etapa importante, numa trajetória de algumas entidades, especialmente as entidades ligadas ao teatro, na busca dessa reorganização. Acho que o ponto fundamental nosso, Tavinho, é exatamente essa necessidade que a gente tem de buscar essa reorganização, estabelecer uma pauta mínima de lutas internas, quais são as nossas principais preocupações. Eu acho que o movimento precisa dessa rearticulação, e o teatro tem historicamente dado essa contribuição. Eu lembro que nas primeiras eleições para governador do país, nessa fase de redemocratização, o teatro promoveu aqui no Lima Penante um debate, um primeiro debate público sobre as questões culturais, sobre a política cultural. Portanto, a gente tem um papel histórico muito importante e sabemos dos nossos potenciais, do quanto nós podemos fazer, mas também reconhecemos que vivemos um momento de grande dificuldade nesse aspecto da organização. E aí, quando eu falo organização, eu queria chamar atenção para esse ponto, porque nós temos uma pauta e essa pauta é positiva, nós apontamos caminhos muito claros, propostas, nós temos propostas, nós não vamos ficar organizando, buscando nos fortalecer apenas para reclamar, para dizer o que está errado, porque acho que esse não é somente o nosso papel, nós queremos fazer, quando for necessário a crítica, mas fundamentalmente apontar perspectivas para o desenvolvimento da cultura no nosso estado, especialmente do teatro. E aí nós temos proposta, naquela manifestação que nós fizemos, nós fizemos, entregamos aqui, indicamos alguns caminhos para o fortalecimento, principalmente, desse aspecto da organização. E já entrando aí na pauta, ainda bom, eu gostaria ainda de dizer, nessa nossa caminhada para a reorganização do setor, é que queremos ter uma relação muito positiva, muito próxima com o poder legislativo. Historicamente, nós não temos, não temos tido esse embate, vamos dizer assim, esse encontro com o poder legislativo. A gente está discutindo com as bancadas, dos diversos partidos, apontando perspectiva. Eu poderia citar aqui um exemplo, por exemplo, a Constituição Federal já foi, já teve uma emenda na Constituição Federal onde fica claro, é constitucional, vamos dizer assim, a realização, a formulação do plano nacional de cultura que, nesse momento, tramita na Câmara Federal, tramita no Congresso Nacional. Eu acredito que os outros poderes legislativos, a Assembleia e as câmaras municipais, elas vão se adequar a isso. Ou seja, que a cada ano, ou a cada cinco anos, ou a cada quatro anos, o Estado, o município, tenha seu plano plurianual de cultura. Então, eu acho que é necessário, e aí estão os três vereadores, pensar um pouco sobre isso, porque esse é norteador. E como é que é feito esse plano? O plano que hoje tramita no Congresso Nacional, ele foi discutido em todos os estados e quase todos os municípios que fizeram as suas conferências municipais de cultura, ou intermunicipais de cultura, as conferências estaduais de cultura e outros setores, as câmaras setoriais, enfim, a sociedade foi mobilizada por iniciativa do poder do governo federal, no ano atrasado, realizar essa grande jornada para que nós tivéssemos um plano que hoje está tramitando no Congresso Nacional, fruto dessa relação com a sociedade civil. Daí, só para finalizar esse aspecto da organização, é importante que a gente realmente procure superar as nossas dificuldades e tenha, de fato, essa união, essa convergência em torno dessas questões que eu acho que são fundamentais para a nossa organização. E aí, entrando na pauta especificamente, eu acho que, por exemplo, uma cidade como João Pessoa, é importante que tenha seu Conselho Municipal de Cultura. Eu lembro aqui, Fuba, que está ao meu lado, ele teve essa iniciativa, não obteve êxito, mas eu acho que retoma agora com esse apoio, com essa articulação da sociedade civil para a gente poder ter realmente o Conselho Municipal de Cultura, que é um dos mecanismos, um dos instrumentos privilegiados nessa discussão, nessa articulação do poder executivo e sociedade civil para a construção do seu plano municipal de cultura. A Conferência Municipal de Cultura é importante, e aí eu quero registrar que a Prefeitura, inclusive o município, fez duas conferências, fez a primeira conferência não articulada à Conferência Nacional de Cultura, mas foi uma iniciativa importante, e aí, essa conferência, junto com o Conselho Municipal de Cultura, é importante para essa discussão, dessas demandas que nós sabemos que existem aqui no município de João Pessoa, que tem potencial, tem dificuldade, mas tem um potencial muito grande para a gente colocar a cultura na agenda, vamos dizer aqui, chamar que está na moda ou que está na pauta na agenda política do desenvolvimento cultural do nosso estado, do nosso município. Então, acho que nós trazemos aqui uma proposta concreta, o município aqui vizinho, Recife, reformulou o seu Conselho Municipal de Cultura, teve eleição, inclusive, direta, absorvendo, inclusive, a experiência do orçamento participativo, acho que é orçamento participativo, aqui é orçamento democrático, as áreas, as diversas áreas que são mapeadas no município, tem lá as suas regiões, micro-regiões, eu não sei como é que chama o nome direito, não me lembro agora, mas elas participam ao lado dos setores organizados, artes cênicas, produtores, música, patrimônio histórico, por aí vai. Então, eu acho que essa experiência de Recife, e eu estava vendo também o site de Porto Alegre, tem também um conselho bem amarrado, bem estruturado, com essa mesma característica, com participação da sociedade civil e participação do governo. Então, a nossa proposta aqui, nesse momento, nós tivemos uma reunião quarta-feira no Santa Rosa com os grupos de teatro, e chegamos a esse indicativo de que a experiência de Recife e a experiência de Porto Alegre são experiências importantes que podem servir de subsídio ou de referência para que a gente tenha aqui uma implantação do Conselho Municipal de Cultura. E fazemos a proposta que seja criada uma comissão, representantes da FUNJOP, da Câmara Municipal de Jumpe Soura e da sociedade civil para que a gente possa construir aí esse Conselho Municipal de Cultura e ver implantado, se possível, ainda esse ano. Em relação ao Conselho Municipal de Cultura. Em relação ao Fundo Municipal de Cultura, que tem semelhança com o que a gente está reivindicando para o Fundo de Incentivo à Cultura o FIC e Augusto dos Anjos é mais ou menos parecido. Só que eu acho que o FIC está muito mais estruturado, embora tenha alguns problemas que nós estamos apresentando nesse documento. Acho que a grande questão no fundo, são duas grandes questões. A primeira é a forma de julgamento dos projetos, de análise do projeto. Nós entendemos, Tavinho e Fuba, que eu acho que hoje, pela experiência que nós tivemos ao longo desses 10 anos, e particularmente aqui com o FIC nesses três anos, não é possível que pessoas do próprio meio façam julgamento de projetos. Nós entendemos que são recursos públicos que são repassados para a sociedade civil para ela prestar um serviço à comunidade. Ou seja, é uma espécie de concorrência pública. Eu cito sempre como exemplo, quando a gente está em discussão, a seguinte situação. Quando você vai construir uma ponte, um conjunto popular, o sindicato da construção civil ou o sindicato dos trabalhadores não indica ninguém para poder representá-lo na concorrência pública. Então, eu acho que vale a mesma coisa. Se não, você vai, da forma como você está, você deixa muito aberto o lobby, a que determinados grupos tenham mais influência do que outros grupos. Então, o que nós entendemos é que nessas comissões deveríamos seguir o padrão da concorrência pública, do concurso público. Você, muitas vezes, vai buscar uma fundação, uma instituição, ou seja, uma área técnica, mais profissional, para fazer esse julgamento. Qual é o nosso papel nesse sentido, do setor organizado? É apontar qual as demandas que o edital deva ter. Se nós queremos investir mais, por exemplo, em infraestrutura, porque eu acho que é uma necessidade muito grande de ter equipamentos nos bairros. No estado nem se fala, você tem uma concentração muito grande, para pegar esse exemplo do que eu estou dizendo, tem poucos equipamentos nos estados. Então, o nosso papel seria esse, dizer, olha, esse ano nós queremos que seja privilegiado mais a circulação, ou mais a formação. Quer dizer, nossa influência seria até aí. Não nós termos pessoas lá dentro dizendo assim, ó, eu vou julgar o projeto, porque aí fica muito, se eu for eleito ou alguma pessoa mais próxima, alguma tendência estética, ou tem uma relação profissional, quer dizer, acaba sendo permeado por essas influências. Então, nós chamamos a atenção que os fundos tenham essa reformulação. Além do que, por exemplo, no caso do Fundo Municipal de Cultura, ele teve uma experiência como mercenato, a lei de incentivo, que foi Viva Cultura, inclusive nós fazemos, aproveitamos para dizer que pode, inclusive, nessa reformulação, voltar a ter o nome Viva Cultura, porque foi uma marca importante. Isso aí a gente precisa reconhecer. Foi um tempo importante, uma experiência importante, foi a iniciativa do hoje prefeito Ricardo Continho, na época vereador, então, não há problema nenhum. Agora, eu acho que a gente, nesse momento, a gente pensar em reformular a partir dessa base de julgamento, dessa forma de julgamento, que eu acho que tem sido prejudicial aos grupos que ficam de fora, ou muita gente que fica de fora. Nós precisamos rediscutir isso. e dar foco, ou seja, o que é que dá foco a essa questão do Fundo Municipal de Cultura e do FIC? É que nós precisamos entender a cadeia produtiva da cultura. Nós não podemos, eu acho que ao longo desse tempo, no caso específico do mercenato, Viva Cultura e do Fundo Municipal de Cultura, tem sido privilegiado os produtos. O produto é algo que chega na ponta, mas você tem um aspecto da formação que precisa ser investido, se você sem formação, você não vai ter um bom produto. E aí eu falo formação não só da parte técnica, artística, mas também, por exemplo, do público. Eu acho que em linhas gerais é isso, para não alongar, e as nossas questões são essas. Objetivamente, em relação ao Fundo Municipal de Cultura, nós propomos também uma comissão, que seja da Secretaria de Finanças, FUNJOP, Câmara dos Vereadores e representantes da sociedade civil, para que a gente possa, em um prazo de 60 dias ou um pouco mais, apresentar já um esboço de lei. Muito obrigado. Eu gostaria, aproveitando a oportunidade, de dizer que nós vamos estabelecer um determinado tempo para que outras pessoas falem, contribuem mais com a discussão. Eu gostaria também de dizer, que é muito oportuna essa sessão de hoje, nós poderíamos realmente fazer alguns avanços nessa direção. Eu, por exemplo, acho a discussão muito hoje, no momento, é, Lau, você como da FUNJOP, eu acho, e eu vi já muita gente falando num teatro municipal. A demanda, não sei se, como seria esse encaminhamento, mas eu já ouvi muitas pessoas ligadas a essa área, sobre o teatro, acho que quem deve falar mais são vocês, se realmente a demanda existe. Nas artes plásticas, eu achei uma iniciativa que está dando certo em João Pessoa, por exemplo, muitas empresas privadas estão tendo a sua galeria de arte, a Bonfim, a Cobras, isso é muito interessante para a produção cultural da nossa cidade. Muitas obras já foram apresentadas aí à sociedade, a participação da iniciativa privada aí, por exemplo, a imobiliária Bonfim, a Cobras, mas me parecem essas duas, tem duas galerias que são muito interessantes. Em relação à questão do fundo de cultura, seja do Estado, seja do município, acho que é interessante, eu acho que foi uma grande conquista do meio cultural, os avanços que ocorreram, mas tudo é preciso também de procurar cada vez mais aperfeiçoar. Eu acho que é interessante, nós poderíamos, viu, meu caro Buda, a partir daí, juntamente, construirmos esta ação. Intercalando, já que o mestre Fuba está aqui, passar a palavra ao mestre Fuba, fazer uso da palavra, em seguida, a mesa aqui com o doutor Juarez, Lau e Abá. Bom dia a todos, queria saudar a mesa, vereador Tavinho, autor da propositura, Lau Siqueira, presidente da FUNJOP, Fernanda Abá, doutor Juarez, presidente da academia, Buda, representando o segmento artístico. Mas eu queria ir direto na pauta, porque nós estamos aqui para discutir exatamente o Fundo Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura. Começando pelo Fundo Municipal de Cultura, eu até linquei alguns pontos que eu acho importante que sejam ditos. Eu gostaria, me permitem, nós convidamos o Edson, estava fora, mas fazer parte da mesa, que é das quadrilhas juninas aqui, o presidente foi convidado aqui para a mesa. Caro Edson. A cultura popular. Eu sei que no primeiro momento da gestão Ricardo Coutinho, houve uma cobrança significativa em relação ao edital do Fundo Municipal de Cultura. Ora, na gestão anterior, tivemos problemas seríssimos em relação à prestação de contas, todos sabem disso, e isso, de certa forma, criou uma burocratização em relação ao fundo propriamente dito. E eu acho que o caminho agora, ele está indo certo. Primeiro, este edital está desburocratizando o processo de inscrição, pedindo apenas os documentos do proponente, dispensando as certidões negativas, orçamentos como comprovantes, etc. Isso era um fato que realmente é obstinado. Obrigado. 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 O que é o artista? O que é o artista? O artista é muito complicente em relação a essa questão mesmo burocrática de mexer com o dinheiro. E acontecia que, muitas vezes, essa inadimplência que surgiu, muitas vezes foi por conta mesmo, por própria culpa do artista, que não é um contador, que não tem essa determinação em relação à economia. Então, eu acho que a questão de ter dividido em quatro parcelas e cada parcela você já fazer a prestação de conta, isso é um facilitador grande. Até porque vai haver um acompanhamento de um contador da própria FUNJOP orientando a esses projetos serem, enfim, colocados em prática. Os recursos de cada projeto serão pagos no máximo quatro parcelas e as pessoas estão reclamando também porque querem receber o total. mas eu acho que, nesse método que a FUNJOP optou, sem dúvida alguma, vai facilitar para que não haja, futuramente, você ter que interromper o seu projeto por questões burocráticas. Então, isso é um facilitador. O dinheiro é curto? Acho. Também acho curto. Inclusive, entrei com a emenda na Lua para que fosse aumentado o recurso do Fundo Municipal de Cultura. Eu acho que é curto ainda, mas é bom lembrar que a verba que existia no Viva Cultura, que eu acho também que é um grande nome, eu acho que deveria voltar esse nome, sabe, Buda? No Viva Cultura, muitos desses projetos eram feitos para a própria FUNJOP, como o Centro de Sena, a própria Paixão de Cristo, eram projetos que eram patrocinados pelo Fundo Municipal de Cultura, o que hoje é diferente. O dinheiro do Fundo Municipal de Cultura vai apenas para os projetos dos artistas. Isso também, de certa forma, embora eu ache ainda pouco, mas eu acho que foi um salto qualitativo em relação. as pessoas reclamam desse recurso público, no entanto, a outra gestão, 20% era destinado a essas questões. Agora, voltando ao Conselho Municipal de Cultura, eu quero informar que isso aqui já é uma lei, gente. Essa lei foi aprovada, inclusive por unanimidade de todos os vereadores aqui, a Lei 16-17, de 14 de setembro de 2017. em 2005. Logo quando me tornei vereador, foi uma das primeiras coisas, porque era uma promessa de campanha criar o Conselho Municipal de Cultura. Começamos a convocar as pessoas, os artistas interessados para o debate, fizemos 11 reuniões, dos quais, em lugares diversos, no Teatro Santa Rosa, fizemos reunião no Centro Cultural Lúcio Lins, no Gabinete Cultural, fizemos reuniões na Torre, enfim, conseguimos mobilizar cerca de 100, 120 pessoas em relação ao projeto e fizemos um trabalho coletivo em relação ao Conselho Municipal de Cultura. Está aqui, quem quiser ter a cópia da lei, poderemos enviar por e-mail, você pode pegar com assessoria aqui no Gabinete Cultural ou aqui no Gabinete da Câmara, e foi colocado isso aqui. Acontece que o prefeito vetou o projeto e nós entendemos que derrubamos, tivemos que derrubar o veto, até por uma questão política e uma questão de consciência também, porque foi um projeto coletivo, não foi um projeto feito pelo vereador Furo, mas um projeto feito por vários segmentos. Infelizmente, eu sei que algumas pessoas daqui não participaram dessas discussões, mas é necessário entender que precisávamos avançar em relação ao Conselho Municipal de Cultura. E foi derrubado o veto com o voto de todos os vereadores. Só que fizemos um adendo ainda que poderíamos debater algum item junto com a FUNJOP e junto com o segmento cultural para alteração de alguma... Seja necessário. De alguma alteração que fosse necessária. Então, está aqui. Já é lei, Buda. E nós precisamos agora o quê? Discutir em cima disso aqui o que poderíamos alterar. O que é que a gente pode avançar nesse sentido. Eu acho que é um projeto que está muito bem elaborado. Mudeste a parte de todos vocês, porque foi um projeto coletivo. Eu acho que as alterações aqui, embora seja um conselho que não é paritário, que eu acho também que não precisa ser paritário, até porque o segmento cultural ele é muito diversificado. Existiam pessoas, cada reunião que nós tínhamos, existia uma pessoa colocando mais um item, querendo se inserir dentro do conselho. Eu acho justíssimo isso, até porque a maioria dos conselhos do Brasil não são paritários, tanto o Conselho Municipal de Cultura de Recife, de Maceió, de São Paulo, de Rio de Janeiro, não são conselhos paritários. Então, eu acho que, a partir disso aqui, nós poderemos fazer uma discussão mais ampla e, se tiver que alterar algum item, que seja alterado para o bem de todo o segmento da cultura. Bom, basicamente é isso que eu queria informar. Eu acho que essa discussão é muito salutar. Eu acho que nós podemos avançar muito a partir deste momento, porque existe um interesse coletivo também. eu vejo aqui hoje a presença de todos vocês na intenção de querer avançar e eu acho que é a partir daí que a gente pode realmente construir juntos esse conselho. Muito obrigado. Eu agradeço ao vereador Fuba e vamos passar a palavra, então, para o Lau Siqueira, que é o diretor executivo da FUNJOP. Está ligado? Bom dia a todos e todas. Bom dia, vereador Tavinho, presidente da sessão, companheiros vereadores. Como a Bíblia caiu na minha frente, eu vou ler um trechinho da Bíblia que diz assim, Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem desta maneira, não terás porção alguma desta banda do rio. Bom, eu acho, eu espero que hoje a gente comece a derrubar alguns muros, desfazer alguns muros que separam os poderes dos movimentos sociais, no caso, o movimento cultural. Eu esqueci de uma coisa, Tavinho, desculpe, você fez um elogio à Paixão de Cristo e eu queria transferir esse elogio às pessoas que participaram da Paixão, que estão aqui, inclusive, Humberto Lopes, o diretor, que realmente, todos os elogios sobre esse espetáculo e sobre os eventos da FUNJOP, eles têm que ser direcionados aos artistas, porque, na realidade, se não fossem os artistas, não existiria o espetáculo. Então, foi realmente um grande espetáculo, eu tenho muito orgulho de ter participado disso de alguma forma, mas eu acho que o elogio realmente é para vocês, não é para a FUNJOP, não. Bom, em relação a essa discussão, eu acho extremamente pertinente que a gente comece a discutir essas questões, porque a cultura tem um papel muito importante na sociedade. A gente representa, por exemplo, 5% dos empregos diretos no Brasil, isso é muita coisa, a gente não discute mercado, não discute mercado de trabalho. 5% do PIB, por exemplo, quer dizer, tem toda uma riqueza, a gente só discute percentual de governo, não discute a economia. Eu acho que a gente tem que começar a discutir isso, porque governo nenhum vai sustentar o movimento cultural. A gente sabe disso, que por mais que se tenha recursos, vão ser sempre insuficientes. Uma vez me perguntaram em Mangabeira, de um grupo cultural, se a FUNJOP iria sustentar esses grupos culturais. Não vai, porque não pode, não tem como, não teria como, não teria recursos suficientes para isso. Então, essa pauta que se traz hoje aqui, eu acho que ela é muito extensa, a gente não vai desgotar isso aqui hoje, eu proponho que a gente tire daqui um fórum permanente para discutir cada coisa separadamente. O Fundo Municipal de Cultura é uma coisa, o Conselho Municipal de Cultura é outra, são discussões importantes, mas a pertinência delas, dessa discussão deve ser separada. Eu acho que, em um determinado momento, o Fundo Municipal de Cultura, ele exige hoje algumas mudanças, a gente sabe disso. Quando nós formulamos esse edital, esse último edital que foi lançado, nós discutimos ele nos bairros. Eu acho que essa discussão precisa ser uma discussão da cidade, e não uma discussão de segmento. Precisa ser levada aos bairros, precisa ser levada às pessoas que muitas vezes não têm acesso. Eu fiquei surpreendido de saber que grupos culturais da cidade não sabiam que existia o Fundo Municipal de Cultura. Só souberam porque a gente foi a Fuma da Caru, a gente foi Mangabeira, a gente foi Alto do Matheus, enfim, alguns bairros onde realmente existe uma outra cena. Uma outra cena. Mas eu acho que isso é um processo, a gente está começando, e essa discussão precisa se ampliar. Precisa se ampliar porque o Fundo Municipal de Cultura, ele é uma grande conquista realmente, mas não pode ser a única política cultural da cidade. A gente não pode ficar totalmente vinculado a ela. Tem algumas coisas que se avançou, outras coisas que precisam se avançar. Por exemplo, uma coisa que eu vi no Mink, que eu achei fantástica, foi a apresentação de projetos orais. Muitas vezes você não sabe se expressar diretamente no papel, mas você tem o seu projeto. Então, a gente não pode desprezar isso. Eu acho que, muitas vezes, você pode fazer um projeto burocraticamente maravilhoso, mas em uma aplicação nem tanto. Então, eu acho que a discussão sobre o fundo deve levar em consideração essas questões que são importantes, inclusive, se a gente quiser fazer um Fundo Municipal de Cultura cada vez mais inclusivo, um fundo que não elimine, por exemplo, segmentos da nossa cultura, importantes na cultura, que são iletrados, que basicamente ficam excluídos desse processo. As experiências do Conselho Municipal de Cultura, aliás, do Conselho de Políticas Públicas para a Cultura, que é uma exigência do Sistema Nacional de Cultura que a gente precisa cumprir, algumas experiências no Brasil, realmente, elas devem ser levadas em consideração. Por exemplo, o Buda citou o exemplo bem próximo aqui de Recife, que eles fizeram eleições diretas nos bairros, nos setores do orçamento democrático. Então, você tem aí representação do orçamento, você tem representação por segmento e dos fóruns de discussão. Eu acho que ele fica muito representativo dessa forma. Eu vi, eu estive em São Paulo algum tempo atrás, eu acho que uns oito meses atrás, numa discussão também sobre Conselho de Cultura, e eu gostei muito da experiência de Santo André, que é uma experiência também que já vem de muito tempo. E em Santo André, por exemplo, quem gere o Fundo de Cultura é o Conselho de Cultura. Entendeu? É o Conselho de Cultura. Então, essas coisas a gente precisa começar a clarear para ver o que a gente quer do Fundo de Cultura e o que a gente quer do Conselho Municipal de Cultura. O Conselho, eu acho que ele precisa ter uma discussão mais aprofundada, por quê? Porque, por exemplo, esse modelo que a gente tem hoje aqui, a lei aprovada, ela exclui, por exemplo, um segmento que é fundamental, eu acho, hoje, na cultura urbana, que é o hip-hop. O hip-hop tem quatro representações, tem quatro elementos. E ele precisa, você não pode desconhecer que a periferia toda canta rap. A gente não pode desconhecer isso, a gente não pode segmentar a discussão. Entendeu? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa crescer nela. Em relação ao que o Buda falou, de você criar aqui uma comissão única, eu li essa parte da Bíblia porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa, cada um, cumprir o seu papel. O poder público não pode substituir o movimento cultural. Ele tem que, pode ser parceiro, mas não pode substituir. Eu acho que essa discussão, ela tem que vir da sociedade, tem que vir do movimento cultural para a Câmara e para a Prefeitura, para que seja implantado e tenha raiz, que ele seja enraizado depois nas ações da sociedade. Então é isso, gente. Eu acho que essa é uma discussão que não se esgota aqui, logicamente. A gente tem que tirar aqui uma pauta para continuar essa discussão, para aprofundar essa discussão e para implementar as mudanças que são necessárias no fundo e no Conselho de Cultura. e eu me despeço aqui agora para a gente intensificar o debate. Eu acho que sempre que, quando a gente se cria uma oportunidade dessa, está vindo as melhores opiniões, as melhores ideias sempre vêm de lá, sempre vêm da sociedade, porque a gente, enquanto poder público, que é uma coisa passageira, a gente tem alguns limites. Tem alguns limites, então, assim, quando as ideias vêm representadas da sociedade, elas são muito mais ricas. Então a gente espera que o debate aqui clareie muito mais para a gente e que abra outras portas para que a gente consiga implantar uma coisa que a gente nunca vai ter um processo pronto. Eu acho que é idiotice você pensar que a gente vai chegar em um ponto, a gente vai avançar, a gente pretende avançar, mas a gente achar que vai chegar na perfeição é ilusão. Não existe, isso não existe, porque a sociedade está em constante rotação. Dinâmica, está se movimentando, está crescendo, as coisas estão mudando. Como eu falei do hip-hop, o hip-hop é uma expressão de cultura popular contemporânea que não existia há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Então são coisas, a gente tem outros elementos, por exemplo, a internet hoje se faz arte na internet, diretamente. Então, quer dizer, tudo isso compõe a cultura, o caldeirão cultural, e precisa ser levado em conta. A gente não pode pensar que só o nosso nichozinho precisa ser contemplado, a gente tem que ter um olhar para o mundo. Eu acho que o Fundo de Cultura pode pensar isso. Outra coisa, o Fundo Municipal de Cultura tem um conselho deliberativo, que foi, que tem uma representação dos artistas. A gente precisa ter um olhar para isso. Não pode ignorar que no Fundo Municipal de Cultura tem uma representação eleita dos artistas. Então a gente precisa ter clareza do que a gente quer para esse conselho, do que a gente quer com esse conselho. Então, pronto. E por aí, gente, vamos discutir, vamos conversar sobre isso. aqui e em outros locais, onde seja preciso, onde seja necessário a gente avançar nesse assunto. Bom, nós gostaríamos de agradecer. E eu só gostaria, principalmente, de fazer uma ilustração em relação a esses muros, como falou Lau, alguns gargalhos. A Federação Carnavalesca aprovou um recurso no Fundo Estadual de Cultura. Pois bem, está com problema de não receber, porque se o orçamento só foi colocado no sistema no final de janeiro, o Carnaval foi em fevereiro, agora estão alegando que não pode liberar porque passou o evento. Ora, o fundo não foi com prazo. O fundo foi para alocar recursos para o Carnaval, independente se o período do Carnaval passou. Como é que poderia ser liberado antes se o orçamento do Estado só foi publicado, o QDD, no final de janeiro, início de fevereiro, e o Carnaval desse ano foi no início de fevereiro. Então, são esses gargalhos, não pode acontecer. Os recursos do fundo não foram para evento fixando data, como ocorre, por exemplo, na tramitação burocrática, de um apoio a determinado evento. Doutor Juarez, como ex-conselheiro do Tribunal de Contas e conhece tudo, sabe que passou do prazo, não pode realizar. Mas não ajuda direto, não o fundo. O fundo é para o apoio cultural daquela... Está acontecendo isso a nível de Estado. Nós estamos tentando resolver essa situação, junto à nova subsecretária de Cultura, Daniela, para ver se... Quer dizer, todos que, principalmente a cultura popular, quem sabe o Carnaval e a tradição, como fazem com sacrifício, aquelas tribos indígenas, todas as pessoas humildes passando por dificuldade, porque compraram, o projeto foi aprovado e não liberaram os recursos. Mas passo a palavra agora ao nosso Abar, Fernando Abar. Bom dia a todos e todas. Saúdo o presidente dessa sessão e, em seu nome, os demais companheiros da mesa. Eu estou aqui representando a professora Eurides Santos, coordenadora da COEX, Coordenação de Extensão Cultural da UFPB, que está em sala de aula, não pôde comparecer. Eu queria resgatar um pouco a história da COEX. A COEX tinha assento na antiga Viva Cultura, hoje Fundo Municipal de Cultura. Alguns aqui talvez não saibam disso. E também a participação efetiva do vereador Tavinho Santos, que, à época, é um resgate histórico, também, junto com o Ricardo e outros vereadores, participaram dessa luta pela criação da Viva Cultura. Mas, principalmente, Ricardo e Tavinho. E, do lado da administração, o nosso querido Raimundo Nonato, que tiveram essa grande participação. Inclusive, a Viva Cultura só chegou a ser sancionada pela interferência e intervenção, não é isso, vereador? Do Raimundo Nonato, porque o então prefeito, da época, não tinha muita simpatia pela lei. Foi uma ação muito forte de Raimundo Nonato, que, à época, era diretor de cultura e estava no início da FUNJOP. A COEX, a Coordenação de Extensão da Universidade, ela é anterior a muitos dos departamentos culturais do nosso estado e da nossa cidade. Infelizmente, o olhar do governo federal sobre a extensão cultural tem negligenciado, tem sido um olhar negligente. Então, a COEX perdeu muito da sua ação. Por isso, quando eu vejo aqui os rostos mais novos, preciso fazer esse resgate, porque muitos aqui não conhecem a grande ação que teve a coordenação de extensão cultural da COEX. Eu vejo a companheira da agência ensaio e, em recente ensaio público que a agência fez, coloca isso, cobrando a extensão cultural da universidade. E, infelizmente, o orçamento das universidades federais, para vocês terem uma ideia, o ano passado o orçamento da COEX foi 20 mil reais. Isso é um projeto. Chega até a ser piada um orçamento de 20 mil reais para uma coordenação. Então, a Universidade Federal tem padecido disso, os seus núcleos de extensão têm tido dificuldade. Mas a COEX deu uma grande contribuição e continua dando, dentro de suas limitações, as políticas públicas de cultura do nosso Estado. E, se temos hoje o fundo municipal, dentre tantos guerreiros que contribuíram, tanto do lado do movimento cultural, quanto da administração na época representada por Raimundo Donato, a COEX também teve sua participação, chegando, inclusive, a estar no corpo da lei. Infelizmente, na transformação de mercenato em fundo municipal, a COEX foi retirada da composição da comissão. Eu vejo, em uma reformulação também, não só a COEX, mas a Universidade Estadual, enfim, as universidades públicas têm um papel na área de formação. São as universidades, através de seus cursos de extensão cultural, que dão uma grande contribuição à capacitação que tanto Buda, muito apropriadamente, cobra, a questão da capacitação. Passa pela universidade a questão da formação dos nossos artistas. Também, claro que aqui não estou dizendo que tudo deve passar pela academia. Os autodidatas das artes, da cultura de raiz, que aí demonstram que nem sempre a gente precisa da academia. Mas, aqueles que assim o desejam, a academia, sim, deve estar ao lado. Está aí o papel do núcleo de teatro, do saudoso Enaldo Egito, Fernando Teixeira, um dos criadores do núcleo de teatro universitário. Muitos de nós aqui passamos pela COEX, os mais velhos aqui passaram todos pelos cursos de formação da COEX. O departamento de música tem 600 alunos na área de extensão, não no bacharelado, na área de extensão. Então, a COEX teve um papel significativo na formatação da Viva Cultura, na transposição para o Fundo Municipal. Infelizmente, hoje, ela tem tido extremas dificuldades financeiras, pelos motivos que já citei. A professora Eurides participa, inclusive, da comissão do FIC. Infelizmente, não como COEX, mas foi chamada como coordenadora da COEX, mas lá não é uma representação da COEX, apesar de que ela foi chamada por esse, vamos dizer, por essa deferência que a Cida Lobo, à época, teve pela COEX. A posição da COEX com relação ao Conselho Municipal de Cultura e com relação ao Fundo Municipal de Cultura é de que esses dois instrumentos de políticas públicas sejam fortalecidos com essa discussão, inclusive com a universidade. A universidade se coloca à disposição, não financeiramente, nesse momento, porque, infelizmente, o orçamento da COEX hoje, muito mal dá para cuidar de sua estrutura, infelizmente, mas se coloca com seus quadros, a COEX tem excelentes quadros técnicos à disposição para colaborar nessa formatação de editais, para colaborar na capacitação. A COEX tem oferecido algumas oficinas e pode intensificar isso se ela participar mais ativamente. Então, durante o debate, eu me colocarei mais aprofundadamente sobre essas questões, mas essas são as palavras iniciais. Bom, nós gostaríamos de agradecer e aproveito também a oportunidade para dizer a todos que estão aqui presentes que nós estamos na grade aqui da televisão da TV Câmara, na grade nós estamos abrindo um espaço para a cultura. Então, vocês podem nos procurar aqui e nós vamos abrir esse espaço para exatamente divulgar os trabalhos, peças, enfim. A TV Câmara, nós estamos exatamente melhorando a sua grade para apresentar agora uma nova proposta e abrindo exatamente para a cultura esse espaço. E gostaria também de colocar, viu, Lau, e Jorge Rezende, que é jornalista, e também João Costa, nós estamos querendo propor aqui para João Pessoa uma peça, que eu não sei se vai ser esse nome ou não, mas é uma ideia que eu tive, já falei para alguns, que é o Alto de Lampião. Seriam os cinco momentos de Lampião para a gente fazer nas pedreiras ali do Roger, que tem um cenário muito bonito, já conversei com o Lau ali, é um projeto que eu acho que, mais na frente, nós gostaríamos da colaboração. O texto, Jorge Rezende e João Costa estão procurando produzir, e a gente acha que é uma coisa que poderá ficar marcada aqui como uma grande produção teatral, que é exatamente os cinco momentos de Lampião, como faz parte aqui da região, não é, Fernando? É interessante, não é? Mas eu passo a palavra, então, ao doutor Juarez. Eu estava conversando com ele, o doutor Juarez é presidente da Academia Paraíba, Banda de Letras, e praticamente cada presidente é que mantém a academia, quer dizer, a dificuldade financeira não é somente para os grupos, não, não é, doutor Juarez? Presidente, caros componentes da mesa, senhoras e senhores, a presença aqui da Academia Paraibana de Letras traduz uma intenção da atual administração de conviver mais com os vários grupos culturais do Estado na busca, que todos procuram fazer aqui, de soluções ou de apoio à manutenção da cultura no seu conceito mais lato. E essa manutenção envolve, desde a detectação, por assim dizer, das manifestações culturais, a preservação dessas manifestações, a continuidade dessas manifestações e a defesa delas em relação ao que o mundo vive neste momento, que é a tentativa, certamente no caminho da frustração, mas a tentativa de se abandonar as culturas nacionais ou as culturas locais em proveito de uma cultura global que anularia valores, são caros e tão necessários e são indispensáveis à sobrevivência das etnias, à sobrevivência das populações regionais, à sobrevivência da vida em cada local do planeta, que não pode, de forma nenhuma, ser submetida apenas a regras gerais ditadas por uma convenção cultural de caráter mercantilista. O que eu percebo é que o plenário deu a esta reunião uma orientação muito objetiva, que seria a discussão do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura. Sem dúvida, duas instituições que precisam de apoio social e precisam de ter continuidade. Eu vejo que na política cultural em geral, seja ela no Brasil, seja ela em qualquer estado da nossa federação, ou seja ela em outros países do mundo, o problema maior do apoio à cultura é a falta de continuidade. Muitos confundem a cultura como uma posição pessoal de determinado administrador ou até determinada organização política. Era preciso que nós, que fazemos cultura, lutássemos para deixar a cultura à margem da condução momentânea, episódica, eventual, de movimentos políticos ou de movimentos mesmo sociais. Era necessário que aquilo que se considerava cultura pudesse sobreviver, apesar das eventuais divergências que sempre existem em torno de qualquer manifestação cultural. creio que o Fundo Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura em relação à cultura de João Pessoa são extremamente importantes e representarão, sem dúvida, um bastião dos melhores e dos mais propícios a que o município possa fazer uma política permanente de cultura. que ali corrigida não por força de injunções políticas, mas por força apenas da necessidade que deve ser permanente de aperfeiçoamento. Eu queria cumprimentar o vereador Tavinho pela iniciativa desta reunião, cumprimentar o meu amigo vereador Fuba pela advertência que fez aqui de que nós estamos, talvez, querendo modificar uma lei ainda não posta plenamente em execução e queria dizer que alega muito saber-se que há essa preocupação maior dos grupos de cultura, dos grupos sociais de cultura em discutir os instrumentos pelos quais a sociedade pode e deve atuar no sentido de aperfeiçoar sempre os instrumentos à nossa disposição. Quanto à deficiência de recursos, ela é crônica e clássica, principalmente nas regiões mais pobres, nos municípios mais pobres do Brasil ou do mundo. Mas, nem por isso, deve a luta no sentido de preservar e aperfeiçoar e mostrar a cultura, deve essa luta sofrer qualquer diminuição, qualquer redução, qualquer queda de entusiasmo. Era só isso, muito obrigado a todos. nós gostaríamos de agradecer ao doutor Juarez e nós gostaríamos de passar a palavra para o presidente da Liga das Quadrilhas Juninas, o Edson Pessoa. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu fico agradecido de estar aqui hoje fazendo parte dessa discussão e dizendo a todos vocês que durante esses 40 anos que vivo e convivo com as Quadrilhas Juninas, nossa cidade e até da Paraíba, posso falar assim porque tem um trabalho junto a Federação das Quadrilhas com o companheiro Naldinho que se encontra aqui no plenário e fico naquela tensão de quando isso vai mudar nessa cidade nesse país. É um estresse, é uma desorganização não é só do poder público não, também da sociedade civil. A gente tem que ser positivo, a gente tem que ser transparente e ter a coragem de dizer a verdade. Eu fui para uma eleição, comissão deliberativa do Fundo Municipal de Cultura, no início da gestão de Ricardo Coutinho, e quando eu saí de casa, eu saí com a impressão, com a coisa na minha cabeça de que eu estaria pela primeira vez participando de uma coisa do outro mundo, uma coisa que seria novo para mim ou uma coisa que eu pudesse aprender dentro daquela convivência que eu tenho nos últimos 40 anos de cultura nessa cidade. Chego lá, a primeira decepção, cadê os artistas de nossa cidade? Cadê os agentes culturais de nossa cidade? Cadê as pessoas que dizem que fazem cultura nessa cidade? Estava esvaziado. Então, a gente tivemos que eleger uma comissão deliberativa, na nossa visão, escolhido a dedo assim as pessoas para que pudessem compor essa comissão. Ora, uma comissão que delibera recursos para projetos culturais dessa cidade de grande importância. E lá, para mim, foi a minha decepção. A primeira, eu não costumo ligar para programa de rádio, nem para estar dando entrevista em televisão, porque nesse país, quando a gente costuma dizer as coisas verdadeiras, essas pessoas são caçadas. Os repórteres, quando passam por mim, fazem assim, tudo em ódio. Me parece que tem medo quando a gente diz a verdade. E, segunda decepção, é que são praticamente as mesmas figuras. Se você olhar na nossa cidade, são praticamente as mesmas figuras, viu, presidente Tavinho. as mesmas pessoas. Então, eu acho uma coisa interessante, nós tivemos em Brasília, eu, presidente da Fonjope, Léo Siqueira, e uma coisa que eu achei interessante, foi a valorização dos mestres de cultura popular, os mestres de boi-de-rei, de ciranda, de diversos segmentos. A importância que eles estão tendo nesse país, porque eles estão passando para as outras pessoas o que eles sabem, eles estão fazendo um ensinamento legal, coisa que eu não vejo na outra parte das culturas. Não estão repassando, não estão ensinando, não estão fazendo com que as pessoas aprendam a fazer o projeto, não estão ensinando com que as pessoas saibam onde é, na verdade, o caminho do roçado. Quando a gente senta numa comissão do FMC para analisar projetos, a gente vê claramente que as mesmas figuras de 20 anos atrás, estão lá as mesmas figuras botando projetos. Não há uma coisa nova, com exceção de pouquíssima, viu, Lau, pouquíssima. Então, isso é grave, pode-se botar a culpa no poder público, pode, tem culpa também, mas eu acredito que a culpa maior somos nossa, a nossa sociedade civil, ela está sonolenta, elas estão dormindo, elas só se acordam quando alguém toca, olha, fulano, vai ter uma sessão especial amanhã na Câmara, está aqui, o plenário aqui, isso era para estar super lotado aqui, então, essa é a minha visão, está certo? Estou hoje presidente interino da comissão do FMC, estou dando a minha contribuição lá, e afirmo aqui, o trabalho dos companheiros que estão fazendo esse trabalho nessa comissão, é um trabalho legal, bonito, transparente, com muita vontade de organizar, e esse ano só não foi melhor porque os recursos foram poucos, recursos poucos, a gente não tivemos, eu não sei se é bom um presidente do Fundo Municipal de Cultura ser da parte da sociedade organizada, civil, ou se é bom, viu, lá, um presidente assim, do lado que ele chama do governo, né, eu acho que para mim, está sendo bom assim, porque eu não escondo nada, tudo que eu vejo eu digo, né, amanhã o caso, não, está falando a linguagem aqui, amanhã está falando outra, não, o que me perguntaram eu respondo, eu digo na imprensa, se é onde for, o importante é você não mentir, não inventar história, eu fico muito grato a vocês, a Tavinho, estou lá na Funjope todos os dias tarde, na comissão do Fundo de Cultura, aberto a conversar com qualquer um de vocês, e estou na Liga das Quadrilhas, fazendo um trabalho muito difícil, mas hoje, digo sem medo, é a sociedade civil mais organizada desse Estado, chama-se Quadrilha Junina, todas com CNPJs em dias, pessoas jurídicas formadas, tudo direitinho, certo? Coisas que eu não estou vendo nos demais segmentos, estão tudo desorganizados, inadeplentes, se escondendo da receita, e precisa botar essas coisas nos eixos, porque senão a gente não pode botar representação dentro de um conselho desse, é preciso que a gente esteja também legalizado. Muito obrigado a todos, desculpa alguma coisa. nós gostaríamos de passar agora às pessoas que foram inscritas aqui, foram inscritas Kaline, Brito, atriz, em seguida, Naldinho, que é presidente da Federação das Quadrilhas, e Michel Lira, não é? Com a palavra, Kaline, por não. Com certeza. Fernanda. Quem mais aí queria escrever aí? Pode usar. Pode usar. Bom dia, primeiro, a todos e a todas. Bem, eu vim aqui como atriz e produtora, realmente, eu acho que o que a gente tem que conversar realmente é sobre o Fundo Municipal de Cultura. Não adianta ficar aqui falando sobre problemas, porque nós, que somos artistas, que estamos na luta, percebemos que problemas têm um monte. Precisamos agora de soluções. Eu acredito que o Fundo Municipal de Cultura, ele tem uma problemática séria, que é a questão principal e essencial da percentagem. É muito pouco para a quantidade de artistas que existem. É muito pouco para a quantidade de necessidade que temos. Não está suplindo. Então, se essa é a nossa maior problemática, não vamos ficar aqui discutindo coisas que não têm a ver. Não adianta ficar embromando, falando. Não existe capacidade de se viver como artista aqui em João Pessoa. Então, temos que tomar uma iniciativa com as empresas privadas, que é um ponto essencial. Eu acho que agora nós temos que começar a pensar como trabalhar com a empresa privada para que ela comece a trabalhar junto com os artistas. Nós estamos sofrendo dessa demanda, não conseguimos patrocinadores, esperamos um ano pelo Fundo Municipal de Cultura, não fomos aprovados e ficamos o ano inteiro fazendo o quê? Se somos artistas profissionais, trabalhamos disso, vivemos disso, quer dizer, comemos um dia e nos outros ficamos passando fome. Não existe uma qualificação que é uma coisa principal e essencial. Ninguém está sabendo distinguir quem é profissional e quem é amador. Gente, amador está começando agora, não sabe nem se amanhã vai ser artista. Aí, o que Edson fala, que vê os mesmos projetos de dez anos atrás, as mesmas pessoas, são aquelas que ainda estão lutando e que estão perdendo espaço para o amadorismo, que é uma pessoa que ainda está decidindo o que vai ser realmente. E os artistas estão de fora. Então, temos que começar a pensar nisso. Vamos trabalhar junto com a empresa privada? Vamos trabalhar como chamar os empresários para essas reuniões? Como fazer com que eles vejam a necessidade de se divulgarem? Até mesmo nós não sabemos da divulgação entre nós. Se você disser tem alguma coisa tal dia? Ninguém sabe. Fernando Dabá falou aqui de uma questão de extensão que tem na universidade. Pouco sabemos. E a gente precisa de qualificação. A gente precisa aprender. Vamos dar o exemplo de Recife. Eu estou indo muito a Recife. Gente, é triste você abrir lá o jornal, ver um monte de coisa, custa do que você quiser, aí você volta para a sua cidade e chega aqui e não tem nada. O que está acontecendo? Os profissionais bons estão indo embora. E aí nós temos o que sempre vemos nos eventos. Pessoas de qualidade nos eventos? Será que tem? Será que está acontecendo isso? Eu acho que a gente pode começar uma iniciativa a partir do Fundo Municipal de Cultura, um trabalho imediato com os empresários. Porque, se a gente não concorrer, a gente vai ficar para trás. E o que está acontecendo? Está morrendo a cultura. Você chega no teatro defendendo as artes cênicas, só tem espetáculos pobres. Por quê? Artista tem ideia, artista tem um monte de ideia. Se você chegar aqui, artista tem texto todo dia, tem o que falar, tem o que fazer, mas não tem recurso. Então, ou a gente começa a iniciativa privada ou vamos desistir de fazer cultura, porque não dá para esperar um ano ser reprovado e ficar esperando novamente o próximo ano. Eu acho que esse é um ponto principal que tem que ser discutido. E outra coisa, aproveitando, posso dar um recadinho? Terça-feira temos leitura dramática lá no Gabinete Cultural com o nosso neto Ribeiro, com o texto das atrizes. E dia 8 de maio, com o doutor em teatro, Paulo Vieira, vai estar também com a leitura dramática, com o texto dele, Lata Absoluta. Obrigada. Esse é o sinal que acabou o filme. Não faltaram 15 segundos ainda, Cali. Vamos passar a palavra agora, na sequência, Naldinho, que é presidente da Federação das Quadrilhas Unidas. Também dispõe de três minutos. Muito bom dia ao presidente da mesa, Tavinho, ao vereador Fuba, ao presidente Léo Sequeira, ao presidente da extensão do COEX, Abá, Buda Lira, meu amigo particular de luta, e a todos que compõem, principalmente o nosso ESS, compõem essa sessão especial aos artistas diversos que estão aqui. Nós somos, desde o início da nossa trajetória, como falou nossa amiga agora há pouco, velhos batalhadores da cultura popular, perdendo espaço para novos amadores que começam, entram hoje, mas amanhã desistem do seu projeto cultural. Nós já temos uma certa carreira. E quero dizer que todos vocês foram louváveis no que falaram. E eu queria só me referir a um ponto, ao ponto daqueles que julgam os projetos. Sabe por que os nossos projetos, às vezes, tão bons são recusados? Vocês não sabem. os nossos avaliadores da Comissão Municipal de Cultura não recebem para isso. Muitas vezes um deve estar apurrinhado porque está indo à sessão para julgar um projeto sem receber, sem ser remunerado. Entendeu? Isso aí é difícil, é difícil isso, você julgar o projeto dos outros sem ser remunerado. Eu perguntaria a qualquer um de vocês, vocês assumiriam o cargo de prefeito de João Pessoa sem ser remunerado? Nenhum daqui, certo? Nenhum. Nem tampouco aceitariam o cargo de secretário municipal sem a remuneração. Nem tampouco sem os vereadores, com todo o respeito que eu tenho. Certo? Então, é uma cláusula que temos que trabalhar, temos que bater. É a cláusula da remuneração daqueles que aprovam, daqueles que votam o projeto nosso, nosso projeto cultural. Certo? Porque João Pessoa é de todos. eu creio que o prefeito está no caminho certo em termos de fazer o que está fazendo, principalmente a nível de cultura, principalmente a nível de urbanização. E temos apenas que, como falou lá o Siqueira, trabalharmos pontos falhos que existem, tanto no fundo quanto no Conselho, detalhadamente, ouvindo todas as facções e sentarmos para aprovarmos aquilo que foi melhor para todos nós. Porque o projeto, antigamente, Lei Viva Cultura, que eu acho realmente muito melhor do que Fundo Municipal de Cultura, ele é um projeto que foi feito para atender a cultura de João Pessoa, atender aqueles que fazem cultura em João Pessoa. Então, temos que trabalhar para melhorar o atendimento àqueles que fazem cultura em João Pessoa. É só isso, não vou me demorar mais, que eu sei que a coisa vai andar e vai ferver mais à frente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Maldinho. Já que a Kaline falou fazer uma divulgação, vou divulgar aqui, já que chegou ali, Edilson Alves, já que está na TV Câmara, divulgar, viu, Edilson? Como nasce um cabra da peste, não é? Hoje, amanhã e domingo, um mês inteiro. Pinóquio também. Muito bem. Aproveitar a TV Câmara, Big TV, todo mundo assistindo, meu Deus, divulgando. Gosto de passar a palavra a Michel Lira, representando a Federação das ONGs. Primeiramente, bom dia a todos. ao seu presidente, Alexandre, Alexandre Santos, a Nobre Fuba, a Federação das ONGs, criada há um ano e oito meses atrás, para quem não conhece, a Fengais PB, é uma federação que congrega todas as ONGs no sentido de prestar serviços de assessoria técnica, infelizmente, também, presidente da ARP, não tem também recursos para fomentar projetos, mas é um dos objetivos da federação. estamos trabalhando em prol de sair, até porque ainda não tem também título de unidade pública. mas, se restringindo ao tema do debate de hoje, trago algumas propostas para que os parlamentares e ativistas, sim, inclusive, queria fazer também um adendo a parabenizar ontem que fui convidado, Tavinho, para prestigiar o Poesia Ensenada do Cé Centenário, que é um projeto belíssimo, que ontem finalizou mais uma etapa, que o ano passado foi só especificamente para a área de poesia ecológica, e esse ano foi a poesia de todos os segmentos. E, com certeza, parabéns ao Chico Noronha e aos diversos artistas que estavam lá presentes, de onde foi, de forma relevante, a apresentação do Paraíba Ensenada no Cé Centenário. Como sempre, o César promovendo atividades culturais de grande relevância. Trago propostas objetivas no sentido, principalmente, de transferir a administração do fundo, como falou o Lau Siqueira, que é de grande importância a gestão do fundo para uma gestão compartilhada na criação do próprio conselho e gerir, Lau, eu acho importante o que você falou, o fundo municipal ser gerido pelo conselho gestor, e aí, com certeza, para organizar também ao nobre vereador Fuba pela lei que apresentou e já criada, com certeza, o fundo, mas faltando ainda compor os seus membros. Então, seria a primeira proposta a transferência da administração do fundo para um conselho gestor compartilhado, com a organização da sociedade civil, inclusive artistas, e a própria prefeitura e representante da Câmara Municipal. A criação também de um centro cultural, presidente, Arif Sávora Santos. Eu acho que João Pessoa necessita exclusivamente aqui de criação e implantação de um centro cultural para que as atividades artistas e culturais e também de profissionalização de artistas, de cursos de incentivo à cultura, sejam feitos nesse centro. Então, criação de um centro cultural seria de grande importância para a capital. Ainda tem um tempo, presidente? Pois não. Rapidamente, então, aumentar o incentivo fiscal das empresas privadas para fomentar ainda mais recursos para o fundo. A lei de Rouanet é um exemplo disso, através do Ministério do Meio Ambiente, é um exemplo muito claro disso. E aí acaba o meu tempo, mais um minuto. Obrigado, presidente. Então, seria a outra proposta a criação de uma lei para dar título de mestre das artes para os artistas da terra. O Estado da Paraíba já tem a lei mestre das artes e seria de grande importância também para o município ter essa lei de dar título de mestre das artes para os artistas. Abrir um edital de demanda espontânea também para os artistas, como falou a representante ali dos artistas também, que veio aqui, se pronunciar. Então, deveria ter a ser aberta uma demanda espontânea no edital do Fundo Municipal de Cultura e criar um cadastro municipal dos artistas e ser divulgado. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Fernando Teixeira, com a palavra. Fernando, pela sua história, cinco minutos. Obrigado. Está duvidando. Pronto. Não, quando eu era mais novo que me chamavam para um negócio desse, ficava todo mundo com medo porque eu gostava de falar mal, de protestar. hoje não, hoje a idade me acomodou um pouco, fica quieto. Gente, olha, eu vou começar por um ponto que o amigo aqui levantou. Veja só. As pessoas sempre se queixam disso do artista. E eu vou contar uma história que eu já contei algumas vezes de Sargento Denis. Nós fomos uma vez para uma reunião na Assembleia Legislativa, discutir um assunto idêntico, e quando nós chegamos na Assembleia, estava havendo uma reunião com os bombeiros com reivindicações mais ou menos parecidas. E estava lotado. E quando os bombeiros saíram, aí entramos nós seis, e aí o Sargento Denis disse, só são vocês? Só. Rapaz, vocês viram a reivindicação aqui dos bombeiros? Gente para danado. Eu digo, os bombeiros têm salário todo mês, os bombeiros trabalham, os bombeiros têm trabalho. Nós não. Nós lutamos cada dia pelo trabalho da gente. Nós não temos organização, não é por culpa da classe, nós não temos organização por causa do poder público, por causa da continuidade, como bem levantou o professor Juarez. não existe nada que faça com que uma pessoa se dedique a uma categoria ou uma classe que não tem futuro, não tem grana, não tem dinheiro. Nós, de teatro, para fazer teatro, nós temos que tirar do bolso às vezes passe, às vezes um lanche, mesmo com lei. Mesmo com lei. E as pessoas vêm, saem do seu trabalho, às vezes, de um colégio que dá aula ou de algum canto, e vêm para ali, trabalham e terminam às 10 horas da noite, vão embora, às vezes, de pé para casa porque têm vergonha de pedir um passe. Essa é a realidade da gente. Nós lutamos o tempo todo por isso, porque realmente isso é como uma hemorragia. Nós não temos concentração para poder lutar mais forte. Nós somos estilhaçados pelo próprio poder. Bom, quanto à falta de renovação que o companheiro atribui, é a falta de renovação se dá exatamente por isso. Agora, tem que lembrar o seguinte, é que se não fosse esses velhos tocando esse barco, o teatro já tinha parado e as outras coisas já tinham parado. E tantas outras coisas já pararam. E outras? E quantas pessoas velhas tocam hoje projetos de maior importância? Isso, nessa falta de renovação, nós sabemos qual é. Agora, duas coisas que eu acho que ficou meio estilhaçada. A questão do fundo, que eu acho dessa coisa da... como se chama de selecionar... É, quando o Buda levanta, quando o Buda levanta essa questão, é que essa questão é muito melhor que o Estado ou o município contrate, como a Fundação Joaquim Nabuco tem uma equipe que faz isso. É muito melhor você mandar os projetos para lá e eles fazerem a seleção pela qualidade do projeto, pelo que o projeto quer dizer, do que ficar realmente dentro dessa coisa aqui dos interesses particulares. E a segunda coisa que eu gostaria de colocar também é a respeito da televisão. Nós temos três canais de televisão, a TV universitária, a TV câmara e a TV assembleia. E aí nós estamos com a proposta de usar esses espaços que são tão... não tem tanta matéria, tanto material para estar no ar. E aí, nossa solicitação hoje é essa. Por que não fazer uma dramaturgia para a Ibana? porque tanta coisa que se tem aí de se adaptar, como Zé Lins do Rego, como História da Paraíba, como Zé Américo de Almeida e por aí. E além do campo de trabalho que se estabelece e se cria, porque sem trabalho não é possível nada, nenhuma produção, coisa nenhuma ir para frente. Essa é a nossa grande dificuldade. Fala, Buda. A proposta que nós trouxemos para cá, que é um anteprojeto exatamente nessa linha que o Fernando aponta. Eu acabei esquecendo, mas nós temos o documento aqui feito pelo companheiro Márcio. Ele está com o documento onde a gente faz o esboço dessa proposta de criação de polos de teledramaturgia, um polo de teledramaturgia aqui. Então, acho que o Fernando já explicou, aproveitar o espaço da TV Câmara, a Assembleia e a própria TV Universitária e nós tiramos aí um prazo de 30, 60 dias para entregar o projeto completo aqui à Câmara, à Assembleia e à FUNJOP e ao Governo do Estado. Mas aí nós já temos um esboço aqui que eu vou deixar aqui com a presidência dos trabalhos. Então, muito obrigado. Bom, Pedro Eri, que é ator, pediu para fazer outra palavra. Bom, pela inscrição aqui é o último, nós vamos fechar os encaminhamentos. Ninguém se inscreveu mais. Queria se inscrever? Como é seu nome? Mas nós... Como? De pleno? De pleno? De pleno. Não, nós vamos. Atualmente, para encerrar, quem desejar aí, porque nós fizemos uma previsão aqui, com a palavra, três minutos, Pedro Eri. Antes de mais nada, bom dia a vocês. Estou nervoso, quase me mijando aqui, mas dá para segurar. Eu só queria fazer dois comentários em cima do que o nosso amigo aqui falou, que é, primeiro, a respeito da crítica dele em relação de que o pessoal da cultura não se mobiliza. Nós temos aqui uma média de 50 pessoas, mais ou menos, lembrando que, como disse bem o nosso amigo Fernando, o pessoal da cultura precisa ter trabalhos paralelos para sobreviver. Eu estou faltando ao meu trabalho para estar aqui hoje. Eu acredito que outras pessoas estão faltando aos seus trabalhos para estar aqui hoje, coisa que 90% dos artistas não podem. Então, é por isso que essa sala hoje não está lotada. E, mesmo assim, para uma reunião que começou com tão poucas pessoas lá no Edinaldo, que, inclusive, eu não estava, a Fernanda estava, que iniciou esse movimento de hoje, para uma reunião que começou lá no Edinaldo do Egito, com tão poucas pessoas, e foi aumentando, a cada reunião que depois eu fui participando, e hoje nós estamos aqui, nós conseguimos fazer uma manifestação, nós conseguimos marcar essa sessão. Nós temos aqui uma média de 50 pessoas, então, você me desculpe, mas a cultura se mobiliza, sim, dentro das suas limitações, dentro da sua realidade, mas a gente está se mobilizando, sim. E outra coisa também, dentro do que você também falou, quando a gente comenta, quando o Buda falou em nosso nome, e falou tão bem, porque é de comum acordo, quando ele falou, comentou sobre a Comissão Municipal de Cultura, nós não estamos colocando em xeque a sua capacidade ou a sua qualificação, não é isso, não. Porque você falou de uma forma meio que auto-se-defendendo, mas não é isso, não. A nossa questão é a imparcialidade dessa comissão, porque nós sabemos que João Pessoa, todo mundo se conhece, você olha aqui, você conhece a maioria dos rostos aqui. Então, para você ser influenciado pelo histórico dessa pessoa é muito fácil, ou até pela proximidade com essa pessoa é muito fácil. Como o próprio Buda falou em uma de nossas reuniões lá no Santa Rosa, ele falou que se ele pertencesse à comissão e entrasse em um projeto que estivesse em patamar igual da Piolim ou de outra pessoa, ele escolheria a da Piolim, claro, pela ligação que ele tem, e eu acho que assim é com você e com todo mundo. É por isso que nós estamos falando, pronto, é por isso que nós queremos que essa comissão seja formada por um instituto, enfim, esse pessoal mais qualificado, mais técnico e imparcial possível para isso. É só isso. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de lembrar que depois nós vamos dar uma passada aqui na mesa se alguém quiser acrescentar. Nós vamos passar então para a de Leno e me parece que o Humberto Lopes está querendo também se inscrever. Bom dia a todos, ao senhor presidente. Não me preparei para falar, mas de última hora sim, achei propício. com relação à lei de incentivo, talvez fosse interessante ela não se restringir apenas aos projetos. Se é uma lei de incentivo, se propõe incentivar, por que não fazer, como alguns outros estados, trazer um curso permanente, um curso a nível técnico, que possa estar ligando também esses jovens que estão adentrando agora nos amadores, e quem faz teatro amador é por amor, teatro amador, mesmo que ainda não saiba se de fato vão permanecer ou não, mas uma escola poderia ser propícia, uma escola técnica acessível, gratuita, enfim, usando-se esse fundo de incentivo, onde esses jovens pudessem aprender, tivessem o apoio dos mais velhos também. Hoje a gente tem cursos aqui que são temporários, e as pessoas têm que desprender dinheiro para isso, para pagar esses custos. E muitas vezes fica difícil quando a gente não tem, como foi citado, que não se tem nem o ticket, o passe para você voltar para casa depois do seu trabalho. e esse jovem que está começando agora, como é que se vai ter um incentivo na cidade se não se pensa nessa construção desse jovem? Eu acho que seria muito interessante se criasse um direcionamento nesse sentido. não queria me estender muito, seria basicamente isso, acho que a gente teria que ter algo permanente, uma capacitação permanente nesse sentido aí, não desvalorizando quem já está, e aí seria não só com a formação desse ator, mas também como esse ator iria planejar esse projeto, eu acho que seria muito propício se a gente pensasse nisso daí. Obrigado. Agora vamos passar então a palavra a Humberto Lopes, diretor. Bom dia, bom dia a vocês da mesa. Eu não ia falar não, mas eu fiquei incomodado ali e terminei vendo falar que eu queria falar basicamente de duas coisas. Primeiro, a questão da bivocultura, por exemplo, ela investe em projetos. Tá, tudo bem. A questão para mim mais crucial hoje na Paraíba é a manutenção de pesquisas e de estudos. Como é que eu, com o meu grupo, eu consigo manter meu estudo e minha pesquisa? e isso não é um projeto de lei. Existia antigamente, a gente, o Quentembuco, inclusive, recebeu um prêmio, uma vez chamado Prêmio de Estímulo, que foi dado pelo MINK, que era um dinheiro que eles liberavam para que a gente investisse na pesquisa e no estudo. Então, veja bem, eu dirijo um grupo há 20 anos, a gente, 20 anos, vem pesquisando. Se a gente não criar mecanismos de manutenção dessa pesquisa, de manutenção desse trabalho, a gente vai ficar sempre nesse conflito de, no próximo ano eu não tenho dinheiro, eu pego a grana, contrato um diretor, faço meu espetáculo. Como se o teatro se resumisse ao espetáculo. Como se a gente não tivesse necessariamente que criar condições de sobrevivência o ano inteiro e o tempo inteiro. E essa sobrevivência é ligada, evidentemente, a uma pesquisa. A gente precisa, urgentemente, começar a pensar, os órgãos públicos, inclusive, num tipo de recurso que permita a manutenção. Por exemplo, vou citar um exemplo, pego o grupo X ou Y, sei lá, a Piolim, vamos supor, quem tem boca para gritar, um desses grupos aí que já estou pesquisando há muito tempo, que pesquisa uma linguagem, que está estudando a cena contemporânea brasileira e mantém, cria um mecanismo de manutenção de dois anos de trabalho desse grupo. Que a gente vai ver que vai haver um crescimento muito grande na qualidade, na tão discutida qualidade do teatro, só é possível com mecanismos que permitam a pesquisa constante e permanente. Enquanto a gente estiver criando as esmolas ou criando a grana para montar o espetáculo, a gente vai se resumir a um monte de atores que montam espetáculos, mas que não estudam e não fazem teatro essencialmente. Beleza. Eu agradeço a sugestão anotada. Marcelina, do Grupo Artesanal, você faz a palavra, e, em seguida... Mônica Macedo, e depois. Olá, bom dia. Eu vou falar uma coisa bem breve sobre os detalhes específicos dos, o Fundo Municipal e o FIC Agosto dos Anjos, em que eles não têm linhas de ação específicas, tetos divididos para de teatro na área de músicas. Então, assim, quando os projetos são aprovados, a gente já fica sabendo quais são os projetos aprovados, porque a gente fica com aquela coisa restrita. Então, o Fundo Municipal aprovou vários projetos na área de quadrilhas juninas, não foi isso? Então, assim, não ficou todo mundo na oportunidade de teatro, circulação, projeto especificado na área de circulação, mas circulação na área de música, circulação na área de teatro, ações voltadas para as artes, enfim, deixar isso bem especificado e dividir cada área nos seus tetos, para que todo mundo, já como disse a nossa companheira Kaline, que o recurso é pequeno, mas, pelo menos, que todo mundo tem oportunidade na área dividida em tetos. A gente tem, como bem claro, o BNB e o Petrobras. Cada área tem a sua ação, a área de teatro, ações voltadas para as artes, ações voltadas para a circulação, catálogo, enfim, uma coisa assim, deixar bem claro para a estipulação dos fundos, especificar as áreas e cada teto em sua área, o que vai ser destinado na área de cinema, enfim, só isso mesmo. Obrigado. Mônica Macedo. Após a fala de Mônica, nós vamos passar para lá, o que algumas observações foram feitas, direcionadas ao Executivo, lá o anotou, e ele poderá fazer algumas considerações a respeito. Pois não, Mônica? Bom dia a todos. Não podia deixar passar em branco a oportunidade de vir aqui, expressar a minha alegria por este momento ímpar, estarmos todos reunidos aqui, discutindo a cultura, discutindo especificamente o teatro, o Fundo Municipal de Cultura, e agradecer a uma pessoa que foi muito importante nesses últimos dias, que é o presidente da Câmara, o senhor Duval Ferreira. Quero agradecer a ele por ter se mostrado uma pessoa sensível e aberta à arte na nossa cidade. Ele sabe, porque eu estou fazendo esse agradecimento. Quero agradecer a vocês, vocês que aqui estão formando essa mesa, pela importância que cada um representa neste momento para a gente, aqui abrindo um leque de discussões que não se fecha aqui, como mesmo foi dito e proposto pelos colegas. Então, e quero colocar duas questões. Uma com relação ao que foi dito sobre os amadores. Eu acho que os amadores, eles não tomam espaço, eles conquistam o espaço. E, dentro desses projetos que a gente está discutindo, eu acho que algo que deve ser reforçado é a questão da qualificação desses novos artistas que estão surgindo, porque esses novos artistas, eles são frutos, frutos de um trabalho de nós, de uma geração mais anterior, e que, através do nosso trabalho, nós estamos colocando no mercado uma nova figuração, uma nova galera que está surgindo. Então, dentro desses projetos que estão se discutindo e avaliando aqui, que a gente possa estar reforçando a qualificação. E aqui eu vendo o meu peixe, eu também estou, como atriz, representando o núcleo de teatro da universidade, que mantém as suas portas abertas, oferecendo técnicos e pessoas capacitadas para ajudar nessa formação. Então, é essa a minha colocação, mais uma vez, agradecer e dizer que, Buda, você é um guerreiro. Parabéns, a todos que estão aqui, é difícil, você largar o trabalho, como foi dito, largar a escola, largar alguma coisa para estar reunida. Então, todos nós somos guerreiros e que essa casa continue aberta para que nós artistas possamos vir aqui outras vezes, conversarmos, avaliarmos, propormos e levarmos e sairmos daqui com propostas concretas, não divagações. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado. Passa a palavra a Lau. Eu fiz umas anotações aqui, muito aleatoriamente, mas, primeiramente, eu queria dizer o seguinte, que a gente deveria pautar de forma diferente isso aqui. A gente, a meu ver, pelo menos até agora, a discussão que é fundamental sobre o Conselho de Cultura ficou prejudicada. A gente não conseguiu trazer essa discussão à tona e isso, nós não temos, isso não é um modelo único. Hoje, existe um debate no Brasil hoje sobre o Conselho de Cultura, sobre modelos de Conselho de Cultura e a gente precisa debater um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que deveríamos ter discussões específicas sobre fundo de cultura que a gente sabe, vocês sentem, exigem mudanças e o Conselho de Cultura também para que não seja só mais um órgão no papel, gente. Quem quer mais um órgão no papel? Uma coisa sem representação nenhuma. Eu, particularmente, não quero, porque daqui a um tempinho estou saindo da Punjop, eu estou aí de novo. Então, ou outros por aí que não existem. A gente tem experiências, como se diz, que são, que geram esperanças. Eu acho que o modelo de Recife, ele precisa ser estudado por a gente, precisa ser, a gente precisa conhecer melhor, saber uma lei que, há tempos atrás, eu conversando com o Fernando Peixe, que é o presidente, secretário de Cultura, me parece bastante democrática, bastante representativa. Uma outra coisa que eu acho, a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente coloca algumas vezes, que, por exemplo, quando você tenta atingir o Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Cultura, a gente não pode esquecer que ali, 50% da representação é de artistas eleitos. Eleitos. Então, tem que se fazer essa autocrítica, porque, me parece, algumas vezes, se coloca até dúvida sobre a idoneidade das pessoas, e elas estão ali, realmente, na audiência, sem receber dinheiro, trabalhando muito, então, precisam ser respeitadas, a gente precisa fazer alguma mudança, a gente precisa preservar essas pessoas, porque elas, e eu, olha, eu estava no Conselho representando a Prefeitura e não os artistas. Logicamente que a gente, as discussões foram ricas, elas não se limitaram a embate de Prefeitura e, geralmente, a gente discutiu os projetos. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, para a gente não partir para essa discussão já fragilizado, já fragilizado por não acreditar que o que foi feito não merece consideração. Eu acho que merece, sim. Eu acho que se avançou muito. Eu acho que a lei, desde que foi criada para cá, ela avançou bastante e, logicamente, precisa avançar mais, porque as coisas mudam, o mundo está em evolução permanente. Então, é nesse sentido mais que eu acho que a gente precisa refletir. A gente vai ter sempre essa questão do emprego do artista, mas hoje a gente tem um problema do desemprego, hoje não é só do artista. Então, por exemplo, é ilusão você pensar que o poder público vai poder bancar os artistas. Não vai nunca, porque ele vai ter que bancar também outras categorias. E a gente sabe que a esse Estado a gente não vai chegar. e eu acho que nem deveria chegar. Eu acho que o modelo social, aí a gente vai discutir o modelo da nossa sociedade, uma sociedade excludente, capitalista, selvagem, isso aí é outra coisa. E que governo nenhum vai fazer revolução. Eu acho que quem pode fazer revolução é o povo, não o governo nenhum. Bom, então, é nesse sentido só que eu queria colocar e queria, mais uma vez, pedir para que isso fosse uma pauta mais permanente, Tavinho e Fuba, que se crie sucessões específicas para discutir o conselho de cultura, porque é importante isso. Por conta disso que eu falei, de repente, a gente tem um conselho e a gente vai olhar para ele e, porra, não funciona. E aí? A culpa é de quem? Inclusive, eu gostaria até de colocar, eu pedi o calendário para a gente já marcar uma outra reunião, mais especificamente. Aí nós tínhamos aí a data, como nós temos muitas sessões especiais, nós teríamos uma sexta-feira, dia 11, ou dia 21, a segunda-feira, ou dia 28, são as datas, pelo menos no mês de maio. Para não ficar assim, teríamos uma sexta-feira, isso pela manhã. O dia 21 poderia ser de manhã ou de tarde, o dia 28 também, mas na segunda-feira. E gostaria de ouvir de vocês para a gente marcar, inclusive, a cada mês a gente podia trazer, dentro do que foi colocado aqui, uma discussão sobre essas ponderações que foram colocadas aqui, pontuarmos cada situação que foi colocada aqui. Ou para concluir, não me lembro quem foi colocou muito bem a história de você ter linha de crédito específica por área, como o edital da Petrobras, eu acho isso interessante, mas isso tem que ficar vinculado à formulação do edital, por exemplo, nesse último edital nós fomos discutir nos bairros do edital, entendeu? Então, nada impede de que se, na formulação do edital, se ele for discutido com a classe, com os artistas, que isso seja incluído, eu acho pertinente isso, entendeu? Eu acho que a gente pode avançar nesse sentido aí. Em relação ao volume de recursos, eu acho que recurso mal aplicado sempre é muito, recurso bem aplicado é que é bom. Então, eu acho que se precisava, e a gente sente isso, até pelas colocações de vocês, de mais critério. Então, se você não tem critério, se você coloca em dúvida, por exemplo, como o Buda falou do Teatro Santa Rosa, e ele é da comissão, representando os artistas, se você coloca em dúvida a idoneidade de quem está julgando, aí a gente precisa aprofundar um pouco mais isso, porque as coisas precisam ser transparentes, o cara que está com o projeto lá, ele acredita que as pessoas são sérias, eu acho que você não escreve, eu, por exemplo, não escreveria projeto meu nenhum, edital nenhum, se eu não acreditasse na idoneidade do que está colocado, entendeu? Se não tivesse representação nenhuma dos artistas, enfim. Então, acho que a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente está aqui, eu acho que, no sentido de construir e não de criar um embate, mas de construir uma nova perspectiva para o movimento cultural que a gente sabe tem uma importância fundamental na economia e a gente não discute economia. Sem priga. Gera 5% dos empregos diretos no Brasil e a gente não discute isso, quer dizer, o que existe na realidade, na cultura, no país, é talvez o volume maior de concentração de renda, porque alguns setores eles acumulam fortunas e outros, como a maioria, vivem na penúria. E essa é uma doença social, não é a doença do poder público. O poder público é uma consequência da sociedade. Se a sociedade melhorar, o poder público com certeza vai melhorar. Muda uma palavra. que a gente conseguiu é... O poder, vamos passar lá o tempo, a mão. Bom. Alô. 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 O que foi? Aqui. Hein? Oi. Agora. Eu penso que essa caminhada do, vamos dizer, do núcleo teatral de João Pessoa especificamente, ela tem tido um aspecto positivo, a gente fazer a manifestação no dia 27, conseguir essa sessão especial, colocar questões importantíssimas aqui, nós temos que sair daqui com certeza que foi um tento bastante positivo. E que é um... Você percebe que nossa pauta é generosa, nós não estamos pensando só no teatro, senão nós estaríamos aqui colocando questões, são muitas as questões do teatro, de toda a estrutura física, formação, etc., que foram tocadas aqui, mas nós não trouxemos documentos, não foi a nossa bandeira maior. Nossa bandeira maior foi o quê? Foi uma reformulação de estruturas ou implantação de estruturas que vão permitir que outros setores participem nesse diálogo conosco. Então, isso eu acho que é preciso deixar muito claro. Nós vamos... Claro que nas nossas três últimas reuniões, nós temos uma pauta extensa, há uma disposição de luta dos grupos, isso é preciso ficar aceso para que a gente possa, junto com outros setores de teatro, música, dança, os núcleos dos bairros, a gente fazer essa discussão sobre a política cultural no município, se puder, no Estado. Eu queria só reforçar a ideia, que foi o nosso foco aqui dessa sessão, a proposta da teledramaturgia, o Márcio está com a proposta ali, deve entregar aqui a Tavinho, no encerramento, que é uma proposta que eu acho bastante viável, que a junção das três TVs públicas, que hoje é pauta nacional, deve ter um encontro agora em Brasília, se eu não me engano, agora em abril, ou junho, maio, uma discussão sobre o papel da TV pública no país, e eu acho que a TV pública aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, pode ter esse espaço garantido para exercício da teledramaturgia e que abre espaço para outros setores, as artes plásticas têm inserção no teatro, a música tem inserção no teatro, e por aí vai. Então, eu acho que a gente entrega esse documento como uma proposta para ser discutida com o FUNJOP, com a Subsecretaria de Cultura, com o FUNESC, e com a Assembleia Legislativa e com a Câmara dos Vereadores. A questão do Conselho, eu acho que aí houve um, e eu não vou ficar olhando muito para trás, mas houve um problema de comunicação, mas o FUBA resgata essa história, diz que a lei existe e vamos trabalhar em cima dessa proposta, essa é a minha sugestão. Quer dizer, eu concordo que aí a indicação de lá é que nós ampliemos esse fórum, mas que procuramos ter como ponto de partida a lei que está aí. Quando ela vai ser implantada, eu acho que a gente deve realmente, aí eu concordo, vamos maturar isso. E quando nós trouxemos a ideia, não era para dar uma semana ou dois meses, ela está implantada não, a gente realmente discutir essa questão do Conselho, como um espaço privilegiado de discussão da política pública no Estado e no município, especificamente. então fica a sugestão de que esse fórum seja implantado o mais imediatamente possível, eu acho que nós vamos trazer para a nossa próxima reunião que vai ser essa semana, já esse documento, o FUBA está tirando o COPE e a gente vai ficar discutindo junto com o FUNJOP, os outros setores que queiram se incorporar a essa luta. Então, essa é a nossa proposta concreta. E se tiver uma sessão especial, ótimo, se já marca uma sessão especial para a discussão do Conselho, eu acho que é importante porque aí a gente vai estar discutindo no dia a dia nosso e acumular mais forças, inclusive a sugestão é que nessa sessão especial possa vir o secretário de Cultura de Recife, ou algum técnico que acompanhou o processo de reformulação do Conselho Municipal lá em Recife e vai certamente colaborar com essa nossa caminhada aqui. Em relação à comissão, em relação ao Fundo Municipal de Cultura, nós trouxemos inicialmente a questão da comissão, mas são várias as questões que estão postas aqui, eu acho que todo mundo está de acordo, isso é positivo, que é necessário essa reformulação, não é isso? do Fundo Municipal de Cultura. Isso, inclusive, eu coloquei, e é bom resgatar isso, porque eu sou participante, sou integrante da comissão deliberativa do Fundo Municipal de Cultura, o edital de 2006, a proposta de discussão do edital que foi feita nos bairros e também aqui no centro da cidade, é que discutisse também a reformulação do fundo. Evidentemente que o edital tomou toda a demanda da discussão, mas nós já fazíamos aquela proposta e uma proposta do Conselho da comissão deliberativa, que discutíssemos edital nas ruas, o que aconteceu um pouco com o FIC, os dois editais, pelo menos o primeiro edital do FIC foi discutido em todo o Estado. Então, eu acho que a gente reafirma aqui a proposta de composição, seja de fórum, seja de comissão, para reformulação do Fundo Municipal de Cultura. Todas as falas aqui, com diferenças, apontam nessa necessidade de reformulação do fundo. E quando a gente fala da comissão, aí eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento das dificuldades ou que se tal área foi privilegiada ou não. O que eu quero dizer é que essa metodologia está esgotada para a gente aqui. Não é questão de desconfiar de fulano ou de altrano, é que a proximidade física, e o companheiro Eric colocou bem, ela é um problema. Isso é claro. Se é uma licitação pública, se você tem pessoas da área julgando, isso vai dar problema. E a nossa sugestão é que sejam pessoas de outros estados, aqui vizinhos, ou que tenham como princípio a impessoalidade, o concurso público, que é isso que rege o edital, é isso que a gente está colocando. E outras questões que foram colocadas aqui. Então, é assim, reforço a ideia de que a gente saia daqui com essa composição da comissão, ou um fórum, ou que estabeleça um fórum que seja construído etapas para a realização desse fórum, e que a gente faça essa discussão e apresenta uma proposta de reformulação do Fundo Municipal de Cultura, que transforma, inclusive, volta a ser o nome Viva Cultura. E essa, inclusive, é uma boa ideia, na minha opinião. Bom, nós vamos, na sequência aqui, Fuma, depois do Juarez, e... eu pediria, Fernando, vê se poderia apertar aí no botão, que abre... Aperta aí, aperta aí. O sistema está aberto? Não, 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 não. Ele dá um microfone para aí. Dá para esse aí, Fernando. Não, ele vai um microfone para aí. Ok? Não, ele está chegando aí. quando nós falamos sobre a responsabilidade do Estado, nós não queremos, com isso, dizer que o Estado resolva a nossa vida. Muito pelo contrário. Sabe que a nossa proposta é sair fora dessas coisas de Estado e ter uma produção. Mas, para isso, é necessário que o Estado invista na educação, que pusem as suas escolas para dar cursos de teatro, para ter movimentos de teatro, para criar público. Essa é a nossa discussão a respeito do Estado. Obrigado. Obrigado. Flávio Eduardo, Fuma, criação de público é importantíssimo. Isso é uma preocupação. Bom, eu acho que só é questão de caminhamento. Eu acho que, se existe essa vontade mesmo de reformulação no Viva Cultura, no Fundo Municipal de Cultura, que seja debatida nos fóruns, mas eu queria também, ao mesmo tempo, que seja implantada a lei, o Conselho Municipal de Cultura, porque até ele vai servir para discutir. Vai ser uma forma também de sugestão, de sugerir, não só de fiscalizar, mas sugerir também esses debates. E que sejam feitas essas discussões através desses fóruns nos bairros, juntamente com a FUNJOP, para que a gente possa realmente dar um salto qualitativo. Agora, em relação, logo no começo da sessão, foi falado, não sei se foi para o Tavinho, a questão do teatro municipal. Eu acho de extrema importância nós termos esse espaço, até porque sabemos da dificuldade que temos aqui em Jopessoa, de um espaço acima de mil lugares. E eu acho que existe uma possibilidade aí, também depende de nós, eu acho que depende de nós, porque a gente precisa também cobrar disso, e precisa ir para as ruas para cobrar isso, esse teatro. mas existe essa possibilidade concreta. Ora, está se fazendo ali a Estação Ciência, eu conversei, inclusive, com o secretário de Planejamento, Luciano Agra, ele falou que existe essa possibilidade de pegar o auditório e ampliar para 1.500 lugares. Isso é uma questão, ele está fazendo os estudos, evidentemente, e se existe essa possibilidade, por que não irmos juntos, procurar fazer com que isso se concretize. Eu acho que seria uma grande solução para a cidade de Jopessoa, um espaço de 1.500 lugares, ali no extremo oriental das Américas, acho que aquele ponto é também maravilhoso, e seria a forma de solucionar esse problema que é tão grande na nossa cidade. Ô, Fuba, Fuba, desculpa, somente para dizer, é até mais interessante, é mais fácil você transformar o teatro num auditório do que um auditório num teatro, então você já contemplava as duas coisas, não é? É verdade. Pois é, então, já existe, vai ser feito o auditório de 500 lugares, então você já adapta, é uma questão de adaptar, e eu acho que não vai modificar muito na questão do orçamento, evidentemente, vai acrescentar, mas não vai ser tanto assim, então eu vou fazer uma adaptação e ter esse espaço que eu acho que é uma forma de contemplar tanto o segmento do teatro, da música, do artes plásticos. É isso aí, então como sugestão de encaminhamento que a gente debata esses fóruns e já implementando também fazer acontecer a lei. A Valência Casfora está tirando cópia do Conselho Municipal de Cultura para entregar a vocês também, que lhe vamos amar. Eu gostaria de dizer que nós vamos colocar, viu, Fuba, a cópia e colocar no portal da Câmara também, porque disponibiliza para todo mundo quem posteriormente desejar. Vamos digitar e botar no portal da Câmara. Doutor Juarez, faz despedida. Obrigado. Nós é que agradecemos. Nós gostamos de passar então a palavra ao Fernando Abar. Eu vou me ater a algumas questões colocadas aqui até como oportunidade de esclarecimento. Eu sou membro titular da Comissão do Fundo Municipal de Cultura representando a FUNJOP no Conselho. Portanto, um dos titulares da Comissão. Algumas coisas foram colocadas aqui e é preciso esclarecer melhor. Por exemplo, linha de pesquisa que o Humberto coloca. O edital permite. A única exigência do edital é de que essa pesquisa tenha exatamente a durabilidade. Os projetos de pesquisa que não se encerrem meramente naquela etapa. Então, o edital 2006 já permitiu, já inovou no sentido de receber projetos de pesquisa. Não tivemos nenhum projeto. Circulação. Permitido pelo edital, tivemos vários projetos de circulação que, na grande maioria, estão começando o seu agendamento. Qual a dificuldade técnica da Comissão? Nós tivemos 119 projetos potencializados. Como funciona a Comissão? Você recebe todas as inscrições, aquelas que passam pelo crivo técnico e jurídico, que estão ok do ponto de vista legal, elas vão para a Comissão para análise do mérito cultural. Foram potencializados esses projetos. Todos projetos em nível de aprovação. Projetos excelentes. Os recursos não davam para cobrir os 119 projetos potencializados. O que nós fizemos? De comum acordo por todos os membros da Comissão, não houve nenhuma discordância, a Comissão decidiu reservar em média R$ 100 mil por área para tentar um critério de equidade por área. Nem todas as áreas tinham projetos para atingir esse valor dentre os projetos potencializados. Então, ocorreram que áreas que tinham mais projetos, como as quadrilhas juninas, e eram projetos pequenos, no máximo de R$ 5.500, esses projetos dentre os potencializados, aqui me refiro só aos potencializados, potencializado é o quê? O seu projeto está perfeito em todos os aspectos. Depois ele vai para uma última votação em função do voto geral do conselheiro. Ele teve parecer favorável e foi para o plenário. Então, é evidente que a limitação de R$ 700 mil levou a que, no voto dos 119 projetos, alguns ficassem de fora. Não pelo critério do mérito, mas pelo critério do recurso que não dava para cobrir a todos. As entidades que tiverem CNPJ, elas podem pedir dinheiro para equipamento, para manutenção de sua sede e para projetos de pesquisa de longa duração. Nós não tivemos projetos nessa direção, apenas uns poucos projetos para a área de equipamentos e manutenção. Com relação às propostas, eu proponho que esse fórum de entidades encaminhe a COEX e ao SENATED, nós não temos necessidade de criar mais organismos. Nós temos universidades federais, nós temos a FUNESC, nós temos a COEX, a Universidade Federal já citada, e temos o SENATED, que funciona ali na Pedro I, que é um centro de capacitação na área de artes. Então, o que nós precisamos, enquanto sociedade civil, é solicitar de forma muito incisiva essas entidades que ofereçam cursos de extensão na área de capacitação e aí a sociedade apontar quais são suas necessidades emergenciais. Solistar ao NTU, ao NAC, ao NUDOC, ao SENATED do Governo do Estado, à FUNESC, à FUNJOP. Então, nesse documento, direcionar a esses organismos já criados e funcionando, que cumpram o seu papel de capacitadores. Mais recursos para o FMC. A FUNJOP não está trabalhando mais só com o FMC. Nós temos editais agora específicos, específicos. Então, apesar da diminuição do FMC, nós tivemos dois editais no audiovisual, dois, um de dramaturgia e o da encenação específico de Paixão de Cristo, e a ideia é ampliar esses editais. E o edital de literatura, que esse ano também serão dois. Criar esse fórum de políticas públicas. E esse fórum a gente já agendaria uma primeira reunião, para que pudéssemos ter dois momentos. O fórum teria um momento só, Conselho Municipal de Cultura, com a leitura da lei e as propostas de emenda. FUBA colocou até 14 de setembro essa lei, a 16 e 17, pode sofrer emendas. Nós temos até 14 de setembro, que é o prazo legal para oferecer emendas. Então, temos tempo, tempo suficiente, não significa que precisemos ir até 14 de setembro. Nós temos tempo suficiente de levantar essas emendas e trazer a esta casa na pessoa do vereador FUBA, e tenho certeza com o acatamento dos demais. Fundo Municipal. Algumas das sugestões feitas, elas não surgiram nas plenárias. Nós fizemos nove plenárias nos bairros. Todas acatadas. A única que não foi acatada foi a de aumento de recursos e a justificativa da prefeitura era que não estava trabalhando só com o EFMC. Estava trabalhando com a linha de apoios às comunidades e os editais outros específicos. Todas as outras emendas que foram colocadas ao edital de 2006 foram acatadas. Está aqui o Buda que participou de algumas dessas reuniões nos bairros, Edson que participou de todas e eu que coordenei das nove, coordenei oito dessas plenárias. Todas as sugestões foram acatadas. Naquelas oportunidades viram essas demandas que vocês colocam, como o teto, a exemplo do... Eu sou julgador do edital do BNB e lá nós utilizamos o critério do BNB